Estou querendo ver A tua queda Estou querendo ver O teu final Mas não pague na mesma moeda Nem tão bom que eu seja um mal Ainda se me querem contra a ti Fique calado Porque humilhado Podemos exaltar Ele vai mudar o rumo da história Vai me anjo do nome da glória Vamos pagar esse banhada Pra lutar por você Os teus inimigos vão ter que fugir Correndo gritando, dizendo assim O teu filho é mais forte Eu não vou resistir Os teus inimigos vão ter que fugir Correndo gritando, dizendo assim O teu filho é mais forte Eu não vou resistir E o final dessa história É muito lindo eu te sofrer E os que vieram comparecer Vão ter que ver Você subir Olha lá Pokémon E o final de eles Eu o meu final de eles O meu final de판 E o seu final de Coelhak E vou sentar na mesma mesa Pra comemorar a tua vitória Ele vai mudar o rumo da história Vai enviar junto ao trono da glória Com as patadas empanhadas Pra lutar por você Os teus inimigos vão ter que fugir Correndo gritando, dizendo assim Não vou resistir Os teus inimigos vão ter que fugir Correndo gritando, dizendo assim O Deus meia mais forte Eu não vou resistir Ele vai mudar o rumo da história Vai enviar junto ao trono da glória Com as patadas empanhadas Pra lutar por você Os teus inimigos vão ter que fugir Correndo gritando, dizendo assim O Deus meia mais forte Ele é forte mesmo Eu não vou resistir Os teus inimigos vão ter que fugir Os teus inimigos vão ter que fugir Correndo gritando, dizendo assim O Deus meia mais forte Eu não vou resistir Aleluia 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 Nosso Deus é mais forte Aleluia Aleluia